É sucesso, é mano DJ Eu, tu, nós, bota nela O bonde chegou, hospedador de perereca Essa peca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros menino da favela então Eu, tu, nós, bota nela O bonde chegou, hospedador de perereca Essa peca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros menino da favela então Toma velha, toma velha, toma velha, toma velha, toma Bate, 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 bate Batidão estroda, troda, troda Má zoio do paco é sucesso, é rom, DJ Má zoio da sistema do James Spetacular o sorriso dessa princesa É de pressionar quando a Rastaela pra treta Então iba, eu, tu, nós greatest O bonde chegou, hospedador de perereca Essa peca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela, então Eu, tu, nós, bota nela O bonde chegou, hospedador de perereca Essa peca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela, então Eu, tu, nós, bota nela O bonde chegou, hospedador de perereca Essa peca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela, então Eu, tu, nós, bota nela O bonde chegou, hospedador de perereca Essa peca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela, então Favela, favela, favela